Fala galera, aqui é o Ejmo1973 postando mais um vídeo para a playlist utilizando os incrementos de forma inteligente. Desta vez eu vou começar o vídeo precavendo vocês que não teve jeito, ele ficou longo. Porque o incremento que nós vamos falar agora também está em Pogost, é o Fortaleça os Muros. E para comentar sobre ele, nos níveis de detalhe que eu desejo, este vídeo vai acabar ficando com cerca de 40 minutos. Então se você tem mais coisas que fazer na sua vida, que é acelerar o processo, venha na parte aqui de baixo do vídeo, coloque em velocidade 2x que o tempo vai cair pela metade. Outra coisa que eu vou fazer diferente neste vídeo, eu vou dar um índice agora no começo para que você tenha uma ideia do conteúdo e você possa progredir, avançar no vídeo para que você possa encontrar algo que possa lhe interessar mais. Eu vou começar o vídeo com uma descrição básica, falando sobre duração, o bônus, o preço. Vou depois explicar quando começa a ser conveniente começar a usar o incremento. Eu vou classificar os tipos de aproveitamento do incremento, começando por nulo e indo até o aproveitamento máximo. Depois disso, eu vou mostrar alguns trechos de batalha em que o incremento foi fundamental para o resultado da partida. Depois dessas batalhas, eu vou dar dicas de como lidar com o incremento ofensivamente. Ou seja, como que você deve encarar um castelo que tenha este incremento ativado. E por fim, eu vou dar mais dicas agora, como você pode potencializar, quais são os procedimentos que você pode tomar para juntamente com Fortaleça Os Muros, tirar o máximo de proveito possível na sua era. Então, sem mais delongas, vamos começar pela descrição. Fortaleça Os Muros. Concede um bônus de saúde a todas as muralhas enquanto durar. Preste atenção. Muralhas não significa fortificações em geral. Por que eu estou falando isso? Porque muitos players inexperientes colocam as torres juntamente com as muralhas e a inexperiência não está em fazer isso. Isso é correto. Mas a inexperiência pode levar a crer que como a muralha está grudada na torre, a torre também faria parte das muralhas. Mas não para este incremento. Este incremento vai dar um bônus de saúde de 40% nas muralhas apenas. Exemplificando, se a gente vier aqui nas informações, a saúde desta torre nível 8 é 13391. Sem nenhum bônus. Se a gente vier nessa muralha fraquinha, a gente vai ver que a saúde dela é 11446 e ela recebe um bônus de 4579, indo para 16.025. Quando a gente vai para uma muralha, o nível 3 acima, a gente percebe que a saúde base é 17400, ganha 6.960, ou seja, o total de 24360. Por fim, a gente pode ir na muralha, nível 13, que é o nível máximo, ver que a saúde base é 25.310 e o bônus é 10.124, dando um total de 3.484 horas. Então, qual é a primeira conclusão que nós podemos chegar com esta informação? A conclusão é simples, como o bônus é dado em percentual no Fortaleza os Muros, quanto maior for o nível das suas muralhas, mais eficiente este incremento vai se tornar. Lembre-se, no nível 7 deu 4 mil, no nível 13 deu 10 mil a mais de saúde para cada unidade. Este incremento tem a duração de 3 dias e um custo de 30 mil em pedra ou 60 em gold. Muitos podem considerar este preço muito alto, enquanto outros podem achá-lo barato, tanto em gold quanto em pedras. Deixa eu explicar o porquê disso. O Fortaleza os Muros é um incremento de primeiro nível. O que quer dizer primeiro nível? Quer dizer o seguinte, você entra em uma aliança, você construiu a sua embaixada, Se a sua aliança tiver direito, você vai poder construir um monumento Pogoste. Você construiu o monumento Pogoste, você a partir desse instante pode ativar o Fortaleza os Muros. E você consegue construir uma embaixada a partir da Quinta Era. Só que na Quinta Era, as suas batalhas, elas rendem poucas pedras quando você saqueia. E quando você é saqueado, você também perde poucas pedras em relação a eras mais adiantadas. Então, neste momento, logo de cara, eu acho que você pode usar esses 10 mil de pedra por dia. Ou seja, 30 mil por 3 dias, 10 mil por dia. Você pode usar esses 10 mil de pedra por dia para fazer aprimoramentos das suas fortificações. Inclusive os de Muralhas. Para mais adiante, quando você tiver condições de bancar esse incremento, o bônus já ser melhor aproveitado. Tá, mas e 60 em Gold? 60 em Gold é um absurdo. Não, não é um absurdo. A partir da Oitava Era, você ganha estralhas suficientes para interligar 4 ao seu castelo. Se você tiver, se a sua aliança tiver o monumento Basílica de São Vital liberado, você vai poder ativar o emissário comercial. E ao invés de você ganhar 12 Gold por dia, você vai ganhar 24. Fazendo contas, em 3 dias, você vai conseguir juntar 72 Gold. Ou seja, a partir da Oitava Era, com as 4 estradas interligadas, começa a ficar economicamente viável você bancar o Fortaleça Os Muros pagando em Gold. Então, aí fica a questão, começa a ficar difícil. Cara, será que eu vou gastar meu Gold no Fortaleça Os Muros? Ou vou gastar pagando em pedra? Ora, ambos os recursos podem ser importantes. É uma decisão difícil de ser tomada. E isso vai de caso a caso, você que deve avaliar o que está sendo mais importante para você. Bem, eu já fiz a breve descrição do incremento. Agora, eu vou separar em 4 tipos de aproveitamento que se pode ter ativando o incremento Fortaleça Os Muros. O primeiro tipo de aproveitamento que eu vou falar para vocês, seria o aproveitamento nulo. Pode ser óbvio, mas também pode acontecer. Imagine que você tenha um castelo, esse castelo não tenha nenhuma muralha, tem apenas torres ou outras construções. E aí você fica curioso, constrói o Pogoste, olha esse incremento Fortaleça Os Muros e o Ative. Você vai poder ativá-lo, vai gastar os 30 mil de pedra ou 60 Gold, vai passar 3 dias com o incremento falando que está funcionando. Só que, como você não tem muralha, o incremento não está modificando absolutamente nada. Então, esse seria o aproveitamento nulo. Vamos para o meu castelo aqui agora. Eu considero o meu aproveitamento médio. E por que meu aproveitamento é médio? Por dois fatores. O primeiro é que, na média, as minhas muralhas estão no nível 10. Eu estou na décima era com essa civilização e a maioria das muralhas estão no nível 10. O nível máximo é 13. Neste ponto, eu estou tirando o máximo de proveito. Ou seja, eu tenho esse bônus, o máximo, para, utilizando o incremento. Enquanto nesse, eu tenho um aproveitamento médio. Não chega a ser o máximo. Então, por esse primeiro aspecto, o aproveitamento aqui nesse castelo é apenas razoável. O segundo ponto que torna o meu aproveitamento razoável é, perceba essa fragmentação de recursos por entre muralhas. Cada uma dessas regiões dá acesso a uma quantidade média, uma quantidade razoável de recursos. Então, o adversário, o atacante, abre por aqui, tem acesso com saqueadores, todos esses recursos. Abre por aqui, todos esses recursos. Abriu aqui e aqui, vai ter acesso a esses recursos e a todos esses recursos aqui. Então, como a fragmentação do meu castelo é razoável apenas e abrir muralhas dá acesso a uma quantidade razoável de recursos, também isso faz com que o aproveitamento seja médio. Agora, vamos visitar outro castelo. Vamos usar como exemplo um player muito bom, que já nos deu autorização prévia para usar o conteúdo do jogo dele como exemplo para o nosso canal. Então, vamos visitar o Ellison e observar como que você pode tirar o aproveitamento máximo. Aí você, de cara, olha o castelo, fala pra mim, isso é uma piada, né? Você tá brincando comigo, porque você acabou de falar que quando não tem muralha o aproveitamento é nulo e você tá falando que aqui é máximo. Pois é, aí isso merece algumas explicações. Quando você se torna Lorde, Duke, tem mais de 5 mil coroas, quem que você acha que começa a te atacar? Vamos observar aqui o log de defesa do Ellison. Olha o Mike's GR86. Olha a quantidade de coroas que o cara tem. Olha esse segundo aqui. Olha esse aqui. O menorzinho é 270. Olha aqui. Olha aqui. Então, quantas batalhas você acha que o Mike's GR86 perde por temporada? Esses caras não perdem. Então, o Ellison, reconhecendo as limitações defensivas que o jogo impõe a todos nós, com a sua configuração de castelo, ele está afirmando o seguinte. Tá bom, galera. Desisto. Uma estrela, eu sei que já é sua. Então, o que ele faz? Ele pega essa estrela que já era o cara e deixa aqui pra fora. Agora você, então, a continuação do raciocínio é, agora você se vira pra conseguir a sua segunda e eu duvido que você vai pegar a terceira estrela no meu castelo. E pelo jeito está sendo eficiente, porque um cara muito bom, conseguiu duas estrelas, um cara razoável, uma estrela, uma estrela. Olha esse cara aqui, uma estrela, uma estrela, duas estrelas. Percebe que tem esse cara que sabe jogar mesmo, né? Pra tirar duas estrelas aqui, duas estrelas. E sempre, com o incremento, fortaleça, um muro ativado. Então, por isso que ele utilizou-se dessa estratégia, priorizando recursos, porque ele admite que os adversários que costumam atacá-lo, não adianta querer defender as três estrelas. Você acabar se dando mal. Mas, então, agora que eu já fiz essa breve explicação da estratégia defensiva, vamos falar novamente sobre o incremento, fortaleça os muros, que afinal, é o motivo desse vídeo. O primeiro aspecto, porque esse aproveitamento é máximo, porque o Ellison já terminou o desenvolvimento do castelo dele, e todas as muralhas são do nível máximo. Não só muralhas, torres e demais construções, mas o aproveitamento do fortaleça os muros, está máximo, por causa, primeiro, do máximo desenvolvimento das muralhas. Segundo aspecto, como em comparação com o meu castelo, quebrar muralhas dá acesso apenas a pouquíssimos recursos. Um, dois, 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 isso daqui não é recurso. Um, 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 um. Percebem? Então, é este o modo de você tirar o máximo de proveito do seu fortaleça os muros. De acordo com a sua estratégia, então, seja ela com o castelo na borda, ou seja, com o castelo no centro, quanto mais você conseguir fragmentar, maior vai ser o seu benefício. Agora vamos para um segundo exemplo de castelo, onde o aproveitamento é baixo. Não é mínimo, porque mínimo é aproveitamento nulo, a gente já citou o exemplo. Vamos para outro castelo, não é aqui. Melhor buscar aqui. Não conheço este jogador, mas o exemplo é tão didático e tão importante para o nosso conteúdo que eu sou obrigado a usá-lo sem autorização prévia mesmo. Logo de cara, a gente observa este castelo e fala assim, cara, este castelo é uma coisa esquisita mesmo, está muito distante isso daí. Realmente, o castelo, lembra que eu falei para vocês que o aproveitamento é máximo de acordo com a fragmentação dos recursos? Então, ele tem muralhas médias nas suas bordas. Aqui, olha, muralha nível 10 nas bordas e muralhas máximas aqui nessas duas áreas. Além de ele estar perdendo o gol de diário, que eu acho uma grande bobagem, mas é a estratégia defensiva dele. Essas estratégias tendem a querer se livrar de corridas de cerco de arietis. Mas nesta configuração, perceba que ele tem na prática. O que ele tem na prática? Ele tem um, dois, três lances de muralha e já dá acesso ao castelo. E, no primeiro lance de muralha que for quebrado por aqui, você, com uma provocação bem feita de Charles, ou se não, até mesmo com a distração feita por infantarias ou cavaleiros da Olantotônica, você abriu aqui, você consegue saquear todos esses recursos aqui. Fazendo direito, é tudo seu. Então, esse é um aproveitamento mínimo, porque o Fortaleço e os Muros não vai fazer o milagre de impedir que um atacante quebre essas regiões, essa borda externa aqui. Vamos observar no log defensivo, se a ideia é evitar que a corrida de cerco funcione, vamos ver se isso está dando certo. Aqui não deu. E aqui não deu também, e deu, aliás, muito errado. Ó, duas corridas de cerco. Essa foi de duas estrelas. Fortaleça os Muros ativado. Esse daqui foi 100%, apesar do Fortaleça os Muros. E outro detalhe relevante que eu gostaria de deixar bem claro, é que não existe apenas a versão de Fortaleça os Muros, não. De corrida de cerco usando apenas ariates. Existem corridas de cerco que se utilizam de onagros e também se aproveitam de trabucos. Ou seja, o trabucos também tem bônus de velocidade e de dano, dado pela habilidade do Conrad. Então, não adianta você ter configurações desse tipo, fechar todo o seu castelo com muralhas, porque sempre uma corrida de cerco vai acabar sendo fatal. O jogo foi projetado justamente para isso. para que você faça uma corrida de cerco a cada seis horas, mas que tenha condições de dar 100%, pelo menos uma vez por dia. Ok, já falei dos níveis de aproveitamento. Agora eu vou mostrar, num aplicativo diferente, num reprodutor de vídeo, alguns trechos de batalha, onde o Fortaleça os Muros foi fundamental para o resultado da partida. Ok? É aqui neste trecho da primeira batalha que nós vamos perceber o Fortaleça os Muros trabalhando. Se você ainda não viu no canal o vídeo sobre a inteligência artificial de nossas tropas, recomendo primeiro que assista, mas se não assistiu, eu vou explicar para você. E se assistiu, eu vou relembrar. Os arietes, eles, se você olhar na descrição deles, eles têm um bônus contra muralhas. Porém, ele tem um super bônus contra portões. O Fortaleça os Muros, ele se torna mais eficiente se você protege os seus portões e evita que os arietes, eles utilizem esse super bônus acrescentado com a habilidade do Conrad que dá bônus de dano também. E ele venha quebrando três camadas através dos portões que vai ser muito mais rápido. Então, essa primeira parte você vai notar o quanto o Fortaleça os Muros atrasou o caminho dos arietes dele por esta entrada. Enquanto os arietes que vieram pelo portão conseguiram um caminho pelo portão, mas tiveram que fazer esta volta aqui para conseguir ter acesso e esta volta aqui pode ganhar dois, três, quatro segundos para que aconteça. Mas, se for, por exemplo, três, quatro segundos da habilidade do Conrad que nível 4 dura 36, esses quatro segundos são valiosíssimos. Então, vamos continuar aqui para ver como que seguiu esse primeiro trecho, como que o Fortaleça os Muros ajudou. Preste atenção, a batalha ela tem uma duração total. Agora, aparentemente, você pode falar mas não resolveu nada. Mas não é para resolver agora. É para resolver como um todo esses segundos. Ele usou uma estratégia de Maslam interessante. perceba como esses ariates daqui estão muito mais adiantados do que esses ariates dessa região por aqui. Esses conseguiram chegar enquanto esses quebraram agora a muralha. essa é a primeira parte da batalha aonde houve um atraso quando você obriga ariates a entrarem por muralhas e não por portões. Mesmo quando há straps pelo caminho entre os portões com a habilidade do Conrad a aceleração dos ariates faz com que praticamente sejam ignorados ignoradas essas armadilhas. Agora vamos para o outro trecho dessa mesma batalha aonde você vai perceber que esses segundos a mais que foram ganhados aqui foram fundamentais também no final do desfecho desse conflito. Espera aí. ok olha o tamanho do estrago que foi feito pela sua corrida de cerco apesar do do fortaleça os muros a grande quantidade de ariates a boa estratégia do atacante que é um player bom relativamente bom causou todo esse estrago o que sobrou para ele neste momento sobrou o sobrou dois ariates e sobrou algumas tropas aqui de lanceiros então vamos observar qual que é o plano neste momento do atacante o plano é simples é pegar esses ariates destruir essa torre de besteira fraca derrubar esses granadeiros derrubar esses granadeiros e coletar esses últimos recursos aqui e fazer uma terceira estrela porque duas estrelas ele já tinha então vamos seguir para observar como que foi aqui veio aqui bateu aí pegou recurso veio para a muralha falou vou pegar com ariate esse cara aqui e esses lanceiros vão buscar a fazendinha porque o combate também estava terminando o tempo ótimo agora ele seguiu no plano ele falou agora vou pegar esses dois ariates e derrubar esses granadeiros daqui agora aqui está um detalhe deixa eu dar uma pausa aqui o que eu tenho no meu castelo eu tenho fortaleça os muros os granadeiros nível 2 um detalhe potencializa o outro como o fortaleça os muros faz com que os ariates demorem mais para derrubar os meus granadeiros de cima da muralha então meus granadeiros que tem dano mais forte vão ficar mais tempo danificando as unidades de cerco dele então isso foi isso que aconteceu tanto é que um ariate acabou então quando esse ariate morreu ele desistiu da terceira estrela porque o plano era quebrar aqui e pegar o restante mas não tinha mais como fazer isso aqui deu um pau o ariate dele se ele tivesse os dois ariates ainda ele ia vir para cima aqui destruir isso daqui e levar a terceira estrela então esse jogo é feito nos detalhes lembra quando alguns ariates ao invés de ter acesso pelos portões e utilizar do super bônus tiveram que bater nas muralhas para ter acesso ao castelo esses mesmos ariates que tiveram essa dificuldade de entrar foram os que sobraram aqui e que não conseguiram derrubar o restante das minhas guarnições e essas guarnições não caíram as duas por causa do fortaleço os muros então você fala assim nossa o fortaleço os muros só fez isso não cara o fortaleço os muros me salvou umas 40 50 coroas só por causa destas duas unidades que ficaram ainda de pé então este é o primeiro exemplo como o fortaleço os muros foi altamente relevante para o resultado final da batalha vamos para o próximo a próxima batalha que também vai ser no produtor de vídeo fora do jogo ok a partir deste momento é que é conveniente mostrar ele acabou de distribuir os seus trabucos por aqui e vamos verificar como que o fortaleça os muros prejudicou decisivamente o progresso deste ataque justamente por causa do incremento vamos lá está um pouco acelerado aqui o que está acontecendo aqui ele está fazendo de certa forma direito porque quando você ataca de trabucos é imperativo que você coloque distrações adiante você sempre precisa de tropas adiante dos seus trabucos para que elas fiquem tomando o golpe dessas torres de trabucos de plataformas ao invés dos seus trabucos porém como o fortaleça os muros está ativado o que que acontece o trabalho desses trabucos fica mais demorado então você vai precisar de tropas mais robustas e mais tropas para que elas fiquem aguentando mais tempo o dano enquanto os trabucos destroem as camadas de muralhas e as torres para abrir o espaço em direção ao castelo só que então ele está fazendo certo está colocando tropas adiante porém ele está fazendo errado porque ele está colocando tropas erradas as tropas que não são convenientes as mais recomendáveis para esse serviço são os campeões são os cavaleiros da ordem teutônica e de preferência em conjunto com o charles porque essas tropas por causa da grande capacidade de absorção de dano ou seja grande saúde com a desvantagem dos cavaleiros da ordem teutônica de ocuparem dois espaços na nossa capacidade de tropa e também serem quase tão lentos quanto os próprios trabucos então vamos lá vamos continuar no combate peraí boa mano deu um pau aqui desculpa nossa falha técnica ok tá vindo aqui ele colocou cavalaria não é tropa para fazer esse serviço avião colocou lanceiro também não é tropa para fazer esse serviço ele foi para destruir esta torre né enquanto esses caras aqui um montão tava fazendo a distração na verdade eu creio que ele assim menosprezou o nível das minhas torres falou ah mano essas torres aí são torres bunda é simples eu vou deixar esses caras aí vão ficar meia hora tomando golpe não vai acontecer nada mas não tem só as torres bunda tem uma torre de mosquete acompanhando tem granadeiros saindo da casa da guarda tem cavalaria saindo da outra casa da guarda temos granadeiros nas guarnições então as torres o cara olha para as torres e fala assim ah isso daqui eu aguento vamos lá só que não foi bem assim veja o que que vai acontecer com essas tropas enquanto eles conseguem apenas destruir isso daqui todas essas tropas que estavam aqui acabaram de ser dizimadas ele estava com uma estratégia de kiniprod só que quando ele percebeu que toda aquela quantidade de tropas tinha ido para o saco ele sabia a distância que estava os trabucos do castelo bateu o desespero nele e ao invés de ele abrir essa camada de muralha e apontar o kiniprod para um alvo mais adequado como essa torre aqui onde cairia torre de mosquete isso isso talvez isso ah um melhor alvo ainda seria essa casa da guarda cairia isso 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 e isso não e o que que ele fez ele apontou para um alvo muito ruim né então isso daqui causa também um efeito psicológico ele fala assim cara eu preciso resolver logo isso senão vou me ferrar e aí que se ferra mesmo o alvo adequado já estou dando a dica no meu castelo é esse cara aqui ó cai tudo isso aqui ó então vamos lá acabou ó lá ele usou o kiniprod aqui e acabou morrendo porque o kiniprod também precisa de de proteção aí ele piorou a situação dele o que que ele fez ele colocou arqueiro inglês como tropa de distração boa a tropa inteira morreu com uma única trabucada como você pode perceber e aí ele começou a ter problemas porque aí ele teve que colocar mais tropas para fazer a distração só colocou novamente tropas inadequadas o que ele colocou colocou esses saqueadores colocou lanceiros e cavalaria cavalaria não é tropa de distração olha como ela é sacana ela vai faz o serviço e olha olha o que ela faz cara enquanto ele estava tentando apontar distribuir esses arqueiros ingleses a cavalaria simplesmente correu para trás do trabucos deixando quem sem uma distração sem proteção eles próprios e aí o que aconteceu ele tentou voltar mas não teve jeito o balista pregou nos trabucos e os levou então evite usar as tropas inadequadas para fazer a distração enquanto você tenta avançar com seus trabucos as tropas adequadas são as que são mais resistentes e que tem uma velocidade que não vai fazer essa sacanagem que fizeram que o jogo fez com o ataque dele então essas são os dois trechos de batalha que eu queria mostrar para vocês e para finalizar o vídeo agora eu vou fazer as recomendações ofensivas quando a gente enfrenta um fortaleça os muros e as recomendações defensivas que potencializam ainda mais o incremento vamos voltar para o nosso castelo ok voltamos para o nosso castelo e vamos para as recomendações ofensivas quando a gente enfrenta um castelo que tenha fortaleça os muros o primeiro a primeira dica que eu posso dar ofensivamente é antes de escolher um castelo para atacar preste atenção no monumento Pogost verifique verifique se ele está dourado se ele estiver dourado isso quer dizer que algum dos incrementos dele está ativado pode ser o fortaleça os muros pode ser o sol e o alarme se for um ou outro você pode ter problemas e maiores dificuldades do que você imagina para enfrentar este castelo então este é mais um motivo para vocês perceberem porque eu recomendo tanto que players que vocês que estão bastante ativos procurem castelos com recursos ou com coroas de players inativos porque se ele está inativo esses monumentos aqui geralmente também estão desativados lembre-se os melhores jogadores eles se apegam a detalhes e este é um dos detalhes que vai ser sempre observado por eles o que vai ajudar a você se proteger dos melhores atacantes porque eles vão ter que pensar duas vezes e observar se no seu castelo tem os recursos que ele precisa as coroas que ele quer ou as flâmulas que ele está necessitando então pogost tem esse efeito de você nem saber que ele está te protegendo mas ele te protegeu agora uma dica é se você vai encarar um castelo um fortaleça os muros de trabuco a recomendação que eu faço é leve muitas e muitas tropas para distração os trabucos vão ter grandes dificuldades para quebrar as camadas então essas tropas você vai precisar de um número maior de tropas do que o habitual para ficar absorvendo o dano e distraindo os ataques para que os seus trabucos possam seguir na tarefa use campeões fortes use cavaleiros da ordem teotônica também com nível razoável para era que você estiver para fazer esse serviço e de preferência em conjunto com o charles se você tentar utilizar outras tropas ela vai acabar ficando insuficiente para que você pelo menos destrua o castelo e faça uma segunda estrela se você for atacar de arietes pode ser em corrida de cerco ou não especialmente se não for tente mirar em portões porque o super bônus dos aliates de portões é extremamente necessário nestes casos se você colocar um ou dois aliates podem ser fortes essas torres aqui esse cara e esse cara não mas esses caras aqui e isso vai dar conta deste ariete mas sempre leve em consideração que ao destruir portões provavelmente existam straps aqui no caminho então o que você ganha destruindo a muralha você pode perder aqui nesta região então você tem que fazer uma estratégia bem elaborada um ariete aqui uma tropa vem desarma esses caras depois manda outro ariete e assim vai tentando progredir com ariete através de uma corrida de cerco na corrida de cerco os arietes passam por aqui e ignoram os strepies aí não importa se seja um ataque de ariete se seja ataque de trabuco ou se seja com uma outra tropa por exemplo cavaleiros templários quando você vai abrir as muralhas tente abrir em regiões como estas daqui ó que dão acesso a uma duas áreas ó uma duas três regiões aqui ó uma duas três regiões uma duas três regiões apesar de estar mais forte aqui você encara 35 mil se você pegar esse cara vai ser 24 esse cara vai ser mais 24 48 então pra você ter acesso as três regiões melhor que você encare só 35 outra dica muito importante pra quando você enfrenta castelos com fortaleça os muros é observar o tipo de layout do castelo e considere utilizar tropas como estas se elas forem mais fortes do que a minha principalmente dano 21 os arqueiros compostos podem disparar sobre muralhas e são excelentes quando estão protegidos por infantaria pesada tem a capacidade 1 tem um bom dano por segundo e são muito convenientes para serem colocados nessas regiões e destruir estas unidades por aqui sem precisar de armas de cerco sem precisar de quebrar nada esse é uma das formas de você anular o fortaleça os muros outra tropa que tem um efeito parecido são os arqueiros ingleses que disparam de uma distância ainda maior tem um dano relativamente parecido aqui está nível 2 nível 3 os arqueiros ingleses tem maior alcance entre todas as tropas aqui não está falando mas ele também atinge alvos por sobre as muralhas com a desvantagem do arqueiro inglês ocupar dois espaços nas nossas tropas e uma terceira opção de ataque que também atravessa as muralhas são os onagros ou a manganela onagro catapulta ou manganela depender do nível a manganela tem bônus contra torres e seus disparos causam um dano em uma área de efeito então por fazer danos em uma área de efeito ele vai atravessar a muralha vai danificar um pouco a muralha vai danificar a construção com a vantagem de ter bônus contra torres então por exemplo aqui nesta região seria muito conveniente vir com onagros ou manganelas ou catapultas e destruir primeiro essa torre e vir pegar esses recursos aqui ok agora vamos para a parte final que vai ser as dicas de como potencializar o fortaleça os muros defensivamente a primeira dica pode ser meio óbvia mas para enumerar e deixar bem claro é aprimore o máximo que for possível as suas muralhas quanto maior for o nível da sua muralha maior vai ser o bônus que você vai receber de fortaleça os muros e não importa o bônus que você recebe o custo vai ser sempre o mesmo 30 mil então para essa muralha eu paguei 30 mil para ter 4 mil de bônus e esta muralha os mesmos 30 mil está me dando 10 mil então se você vai utilizar uma estratégia defensiva que leva em considerar fortalecer os muros fortaleça também aprimore também as suas muralhas mas eu sei da limitação pedra é um recurso escasso então aonde você deve aprimorar antes os primeiros pontos que devem ser aprimorados são os portões porque os portões por causa do super bônus dos arietes que quando se não tiver com o conrad os portões com fortaleça mais fortes com o incremento fortaleça os muros dão uma segurada boa nos arietes além dos portões essas duas principalmente essas duas de fora da borda de fora não essas nem essas aqui mas principalmente essas duas aqui essas duas aqui e essas duas aqui tem que ter um nível maior do que as outras porque nas corridas de cerco o atacante ele mira no castelo ele fala assim arietes vocês estão aqui pega esse portão pega esse portão e vá ao castelo mas muitas vezes ele acaba errando por centímetros milímetros e ele aponta em vez do portão ele acaba apontando essa muralha do lado né e depois o caminho correto para o castelo então estas muralhas estando mais fortes você tem um ganho ainda maior né do que se eles batessem por aqui diretamente então ao invés de ter que aumentar tudo isso aqui aumenta essas escalas aqui primeiro outro ponto muito importante esse sim tem que estar sempre primeiro máximo são essas esquinas de acesso esquina de acesso a várias áreas esquina de acesso a várias áreas esquina de acesso o ideal é que você consiga colocar torres nesses lugares mas nesse ponto aqui por exemplo eu já tinha uma torre do lado não teria não valia sentido colocar uma outra torre aqui né aqui também mesmo exemplo eu tenho uma torre aqui não faz sentido ter uma torre aqui também a mesma questão então quando você entra nessa questão você fortalece ao máximo essa região aqui esta unidade e utiliza o fortalecer os muros para melhorar isso ainda mais outra dica defensiva que eu posso dar é de acordo com a sua estratégia seja castelo no centro castelo na borda fragmente o máximo que for possível as suas ao acesso aos seus recursos e as suas construções isso vai dificultar bastante com adversário tenha acesso e possa fazer maiores saques dando maior prejuízo quando ele te ataca para ele ter acesso a essas regiões principalmente de trabucos ele vai ter que usar uma grande quantidade de infantarias vai ter que gastar muito tempo e o tempo trabalha em favor do defensor e aí você pode salvar uma segunda e uma terceira uma segunda e terceira estrela só por causa dessa fragmentação afaste o máximo que for possível dessa borda unidades de armazenamento como esta 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 aqui porque elas além de darem o maior percentual de destruição elas também dão maior prejuízo no saque isto tem o objetivo de proteger você de um rush de um super ataque de arqueiros com 50 arqueiros que vão querer destruir tudo que estiver aqui nesta borda porque mesmo que ele destruir todas essas construções aqui da borda ele não vai conseguir a primeira estela ou seja 50% de destruição uma outra dica muito importante é deixe sempre o seu monumento pogost a amostra visível o cara veio aqui certo viu seu castelo abriu procurou encontrou pogost ativado os melhores jogadores vão levar isso em consideração e se você não tiver os recursos coroas ou flâmulas que ele quiser ele vai passar adiante porque vai saber que vai ter maior dificuldades para destruir o seu castelo os jogadores que são fracos que não levam por exemplo isto em consideração desses jogadores você não tem tanta preocupação de se defender porque mesmo que eles façam ataques vão ser geralmente ataques de uma estrela no máximo duas coroas e você vai poder se vingar fazer um ataque bem planejado e recuperar grande parte dos recursos e talvez até ter lucro em coroas fazendo um ataque melhor que o dele que foi feito assim no improviso mantenha sempre granadeiros na maioria das regiões das suas muralhas mas nunca sobre portões ou sobre estas esquinas porque nos portões para evitar o super bônus de uma corrida de cerco se você quer proteger esta região aqui coloque do lado o granadeiro porque os alícias vão destruir o portão mas vão ser danificados por eles a mesma coisa se aplica aqui e aqui também coloque do lado não coloque aqui por exemplo ele vem com tabuco ele vai querer abrir aqui e vai querer ter acesso a esta região esta região e esta região o alvo dele vai ser aqui só que se você colocar um granadeiro nessa região ele vai ter mais um motivo para querer atacar isso esse daqui porque um ou dois golpes além de danificar este acesso vai destruir o seu granadeiro desta forma se ele abre aqui ele vai ter que gastar mais pelo menos um ou dois disparos para retirar esse granadeiro porque senão saqueadores que vierem por essa região vão ser danificados por ele então esta a dica para os granadeiros nas guarnições e como recomendação final eu sugiro que assim que for possível numa nona ou décima era mesmo que você tenha que deixar algumas construções não de recursos mas unidades como essa como essa unidades como esta daqui para fora crie dificuldades para arietes protegendo estes seus primeiros camadas de portões porque os arietes obrigue os arietes a ter que passar pelas muralhas ou pelo menos ter que fazer esta volta aqui para atingir o seu portão e ter acesso ao seu castelo numa corrida de cerco isso acaba dificultando bastante a tarefa e eu certamente quando observo pogost ativado e isso daqui quando eu vou fazer uma corrida de cerco o castelo precisa estar muito atraente porque senão eu passo então é isso aí pessoal o vídeo ficou grande mesmo como eu havia dito eu espero que você pelo menos tenha gostado que tenha encontrado alguma informação que você achou relevante que possa ser útil para você melhorar o desempenho no seu jogo então se você gostou do vídeo deixa um like para nós compartilhe com os amigos assine o canal se não for assinante e sem embaçar mais a sua vida eu agradeço ter assistido até aqui então até o próximo vídeo valeu o